E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo de hoje a gente vai então efetivamente trocar o escapamento da moto. Eu vou ligar ela agora uma última vez para vocês verem como é que fica o ronco com o escape original e com o esportivo depois. Deixa eu voltar aqui o zoom. Isso. É a primeira partida do dia. Também não vou deixar de esquentar muito. Senão depois fica muito difícil de trocar, né? Pronto. Então agora vocês já viram como que é o ronco dela com esse escapamento. Agora a gente vai então trocar ele. Então eu vou tirar o banco, vou tirar essa carenagem lateral e aí vocês vão acompanhar junto comigo. Lembrando que é uma troca bem fácil de fazer. Aqui tem um segredinho também. Tem que puxar um pouco com a mão e você vai mexendo até ela soltar. Solta. Esse é o segredinho que tem aqui. Pronto, ó. Aí aqui tem uma, para quem não sabe, aqui tem uma alavanca. Esses detalhes eu não sabia até eu comprar a moto. Então a gente, é legal falar, vou colocar isso aqui do lado. Aí. É legal falar porque a gente vai conhecendo mais. Ó, aqui o reservatório de óleo. Ó, tá na metade. Tá vendo? Aqui tem a boia que mostra aqui no painel quando tá acabando. Aqui o reservatório de expansão. Aqui a caixa de ar dela. E é isso. Olha como é que ficou a fiação. Eu fiz toda ela com... Com... Essa daqui não, porque essa daqui é da lanterna lá, tá? Mas ó, eu fiz ela toda com malha náutica. Tá vendo aqui? Aqui, ó, ela tem malha náutica. Ó, vocês vão ver onde mais aqui tem, né? Vou mostrar agora. Ó, aqui dá pra ver bem, ó. Ó. Aqui tem o chicote dela todo aqui por baixo. Tá com malha náutica, com... Dos termorretráticos, tá? Tá bem feitinho. Ficou legal esse... Essa elétrica. Tava bem ruim quando eu peguei a moto. Mas agora ela tá excelente, na verdade. Ela tá funcionando super bem. E não tá tendo nenhum tipo de problema. Ó, aqui é só por pressão. Então, puxa. Ó. Pronto. Saiu a lateral. Vamos colocar ela aqui em cima. Isso. Agora, olha só. Aqui tem uma junção. Aqui tem um parafuso. Eu falei no vídeo passado isso, que essa ponteira ficava presa pela junção e por um parafuso. Então, é bem simples a gente tirar. É só tirar aqui. Ó, chave de fenda mesmo. E tirar aqui. Eu acho que aqui é uma 12. Eu acho. Vamos ver se é. Tem uma 12 aqui. Ó. É. É uma chave 12 aqui. Tá bem apertado, hein. Aí. Pronto. 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 Ó, já tá solto aqui. Então, ó. Eu vou pegar uma chave de fenda agora lá dentro. Porque aqui eu não tenho nenhuma. E eu já volto. Pronto. A gente tá de volta. E... Eu fui buscar a chave de fenda. Vamos então tirar isso daqui. Pronto. Pronto. Vamos dar um zoom aqui pra vocês verem. Melhor. Pronto. Ó, tirou o parafuso. Olha só. Pronto. Pronto. Então, a ponteira saiu. Vamos colocar ela aqui em cima. Junto. Isso aqui eu vou guardar depois. Ó, esse parafuso aqui a gente vai usar ele. Então, vai ficar aqui. Pronto. Isso aqui também a gente vai usar. Ó, no outro escape. Pronto. Pronto. Já tá fora. A gente vai usar essa junção também. Isso. Isso. E agora... Vem a parte mais chatinha. Não é muito difícil. Só é chatinha. A gente tem que tirar esses parafusos aqui. Aqui embaixo tem outro. Então, eu vou ter que tirar aqui a aba. E tirar... Peraí, deixa eu virar pro outro lado aqui. E tirar aqui no coletor. Ah, não vou conseguir pegar agora. Na hora que eu for tirar aqui, eu vou usar a lanterna. Então, vamos tirar essa aba aqui agora. Eu encontrei esses parafusos muito parecidos com os originais. Eles são todos inox. Foi bem fácil, inclusive. A diferença... Tá na altura dele aqui, ó. Tá vendo? O original, ele é um pouquinho mais baixo. Então, ele tem um milímetro a menos aqui, nessa parte aqui. Mas, essa é a única diferença. E então, quem tem um olho atento, vai perceber a diferença. Quem não tem, não vai perceber. E... E tava muito ruim os parafusos dessa moto. Tavam todos muito estragados. E aí, eu troquei eles, então. O do motor também eu troquei. Coloquei parafuso tudo novo no motor. Pronto. Pronto. Saiu a aba. E é isso aí. Olha como que é aqui por baixo. Aqui tem o radiador. Eu acho que eu não vou ter que tirar o radiador. Eu não me lembro. Faz tempo que eu troquei isso. Ó, colocando todas as carenagens juntas para não ter problema. Ó, aqui então tem um parafuso. Eu tô sem essa chave aqui. Eu vou ter que ir lá buscar. Aqui atrás tem outro. É a mesma chave desse. Eu vou lá buscar essas chaves e eu já volto. Então a caixa de ferramenta tá aqui. Eu acho que deve ser uma chave 10 lá. Então eu vou pegar a chave 10. Vou usar uma extensão longa. E vou usar a catraca. Vamos lá. E eu vou pegar essa chave 10. Eu vou ter que soltar o tanque. Para eu erguer ele um pouquinho. Será que é a chave 9 aqui? Nossa, apertaram demais isso aqui. Aí. Nossa, eu não aperto desse jeito não. Tá muito apertado. Nossa, eu não aperto. Olha o que eu falei da malha náutica. Tá vendo? Ela tem malha náutica em tudo aqui. Eu vou aproveitar para falar dessas abas aqui. Essas abas estavam com essas coisas. Esses apoios da caridade lateral quebrado. Os dois. E eu refiz. Esse aqui é de aço. Não é de alumínio. Por causa da solda que eu precisei fazer aqui. Eu não tenho solda de alumínio. Então eu fiz ele em aço mesmo. Pintei de preto fosco. E tá novo. É isso aí. Bom. Vamos lá então. Que... Não, não era aquele parafuso lá que eu tava mostrando. Eu tava mostrando o parafuso errado. Era esse aqui, ó. Cadê? Aqui. Ó, vamos ver se eu consigo focar lá dentro. Aí, ó. Esse parafuso aí. Então eu vou tirar ele daqui. E vou... Eu vou ter que usar uma chave, talvez nove, alguma coisa assim. Tirar a buzina. E aí a gente vai tirar o escapamento. Tirar aqui na frente. Tirar o escapamento. Dá dez aqui, ó. Pelo que eu sei, a moto toda é dez milímetros, tá? Assim. São poucos os que não... Ali são... É doze, mas... É... A chave dez faz um servição nessa moto. Ó, vou deixar essa... Essa buzina encaixadinha aqui de alguma forma, ó. Ah, não vou conseguir. Aí, aí. Ficou. Pronto. Parafuso eu vou deixar aqui. Olha, é esse parafuso aqui que eu não tô conseguindo soltar. Vamos ver aqui. Nossa, tá muito apertado. Não precisava estar tão apertado assim. Por isso que eu não soltava com aquela ali. Tá muito apertado esse parafuso. Olha lá. Parafuso é um aqui e um aqui. Eu acho que ele é quatorze. Não. Qual que é esse aqui? Esse aqui é quinze. Quatorze. Vamos ver aqui. Quatorze. Não. Treze. Ah, ele é treze. Eu... Ele é treze, então. Ó, tá saindo óleo aqui pela frente e eu já vou limpar isso. Isso aqui que é água? Tá vazando? Não, é só ferrugem mesmo. Vamos lá, então. Vou tirar o zoom aqui para vocês conseguirem enxergar bem. Tá enquadrando certinho. Esse aqui, ó. Você encaixa aqui por baixo. Olha a chave lá, ó. Ó lá. Conseguiram ver? Isso. Então é a cura que tira. Pronto. Já soltou. Vocês viram que eu não tirei aquele parafuso lá do meio, né? Porque eu não quero que esse escamento caia agora. O peso não era para estar aqui. Era para estar apoiado em algum lugar. Ó. Tirou a porquinha. Ela está cheia de óleo, tá vendo? Isso aqui nós vamos limpar. Não era para estar assim. Mas eu acho que eu sei o porquê ela não está... Ela está assim. Parece que está sem a junta. Ó. Olha só. Está vendo? Nós vamos limpar tudo isso aqui. Primeiro eu vou tirar o escapamento. Depois eu vou levar a moto lá para fora. E a gente vai limpar isso aqui. Olha só. Vamos tirar o escapamento agora. Deixa eu limpar minha mão primeiro. Pronto. Pronto. O escapamento já está solto. Ó. O escapamento já está solto. Vamos lá agora. Dar uma chacoalhada nele aqui, ó. Essa flange aqui tem que sair. Olha. Olha, eu tô com dificuldade de soltar essa flanja, ó, tá bem quadrado pra vocês verem lá dentro, tá vendo? E olha como é que tá isso aqui de óleo, isso aqui não podia tá assim, ó, isso aqui tinha que tá limpinha. É, eu vou ter que dar um jeito nisso. Como que eu vou dar um jeito nisso? Tá faltando a junta aqui, eu tô achando. Tá pegando agora, agora é a outra. Aí, saiu. Olha como é que tá isso aqui. Engraçado, tá com a junta. Talvez essa junta não esteja vedando, mas tá. Olha como é que tá essa sujeira. Eu vou limpar tudo isso agora, não era pra tá assim. Essa moto devia tá limpinha. Porque esse motor foi feito todo, ela tá regulada. Ó, não poderia tá assim. Não, eu vou dar um jeito nisso logo. E nem se eu tenho que colocar a venda escape, alguma coisa assim. Mas eu tô achando que aquela junta que tava ali era meio vagabunda. Eu tenho uma junta nova ali, aí eu vou colocar. Vamos ver o que vai acontecer. Certo? Então, agora eu vou lá pra fora. Eu vou lavar isso daqui. E acho que eu não vou nem mostrar pra vocês eu lavando isso. Eu já só vou lavar, é rápido. É, vou jogar a PC ou algum desengraxante. Vamos ver como é que vai reagir. E aí eu falo pra vocês com o que eu lavei. Certo? Então eu já volto com isso aqui limpo. Pronto, pessoal. A gente já tá de volta. Já limpei todo o motor, já enxaguei. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, liguei a luz. Olha como é que ficou. Bem limpinho. Outra coisa, né? Tá vendo? Lembra que tava todo ferrado aqui? Tá todo limpo agora. Tudo limpinho até lá embaixo. O protetor aqui eu não vou colocar no momento. Eu quero ver se isso vai demorar pra voltar a pingar. Porque isso aqui tava pingando aqui e eu não conseguia ver. Então eu vou deixar ele fora um tempo só pra ver se isso aqui vai escorrer novamente sujeira. Tá certo? Então agora a gente vai colocar a junta aqui. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Deixa eu soltar aqui o celular. Pronto. Aí, ó. A gente vai colocar a junta aqui. E colocar o escape esportivo agora. Eu coloquei uma sacolinha plástica aqui. Então aqui dentro não entrou água. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Você não pode molhar tudo lá dentro. Então toma cuidado com isso. Vamos voltar aqui. Então vamos pegar agora o escape esportivo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri